Música Neste vídeo falaremos da parceria interministerial com participação da defesa. Na segunda quinzena do mês de setembro o ministro da defesa José Murcio Monteiro Filho firmou parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação para financiamento de 22 projetos do setor de defesa do Brasil. O acordo está estimado em cerca de R$ 238 milhões e conta com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos, no qual beneficiará 25 empresas nacionais. Música Na ocasião o ministro da defesa do Brasil ressaltou a contribuição da base industrial de defesa para o Brasil, e assim afirmou, abre aspas, A parceria interministerial se propõe a alinhar caminhos e mostrar direções certeiras para os objetivos nacionais. Nossas empresas de defesa têm contribuído para que o Brasil alcance graus de prontidão e de operacionalidade compatíveis com os seus desafios. A iniciativa fomenta a inovação da base industrial de defesa, setor que é responsável por 4,8% do PIB brasileiro o que gera atualmente 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil. Esse recurso representa o maior volume de subvenção econômica já destinado à indústria de defesa pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, fecho aspas. Durante seu discurso a ministra Luciana Santos destacou a importância do investimento na defesa para o benefício de outros setores na sociedade, assim afirmou, abre aspas, O fomento à base industrial de defesa permite ao Estado dispor de inovações imprescindíveis para o monitoramento do meio ambiente e das fronteiras, garantindo a segurança das terras indígenas e do território nacional, fecho aspas. Ao término da solenidade, representantes das empresas selecionadas receberam os certificados de aprovação na seleção pública. As propostas atendem a duas temáticas, tecnologia de defesa e defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Alguns dos projetos são referentes à propulsão aeroespacial, à defesa cibernética e veículos não tripulados. O investimento traz benefícios às Forças Armadas, visto que aumenta a capacidade de emprego operacional das instituições e contribui para a garantia da soberania nacional. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado.